É muito bom começar o H11 dizendo que Deus está aqui, Deus está aí, fazendo com que nossa confiança esteja cada vez mais segura no Senhor Deus. H11 é a vitamina de fé, é o capítulo da fé, é Hebreus 11. Seja bem-vinda, bem-vindo. Seja bem-vindo. No H11, série Meu Irmão André, o contrabandista de Deus. Meu Irmão André. Estamos apresentando com muita alegria a série Meu Irmão André, aqui no H11. Uma história repleta de milagres, resultados, milagres resultados da fé. A fé produz milagres maravilhosos. Irmão André, o fundador de Portas Abertas, mas até que Portas Abertas viesse a existir como uma organização, o caminho seria longo. Irmão André está contando que estavam em um culto. Estavam tendo uma oportunidade maravilhosa lá na Hungria. Mas, estando num lugar comunista, os riscos sempre eram muito altos. E a polícia chegou por lá. A polícia chegou em um culto. Foram intimados a comparecerem à delegacia central. Depois do culto, todos os pastores reuniram-se no escritório para decidir o que deveríamos fazer. O professor B. sugeriu que fôssemos para a sua casa e realizássemos uma reunião de oração. O professor B. estava servindo de intérprete para Irmão André. Era a primeira vez que eu ia à casa do professor B. Eu esqueceria que um professor de universidade como ele ocupava um lugar proeminente na sociedade da Europa Oriental. A casa era imensa e luxuosa. E aquela era a posição que ele estava pondo em jogo. O professor B. apresentou-me seu filho Janos. Instantaneamente senti simpatia por ele. Ele se casara recentemente e estava progredindo muito como um advogado. Não obstante, ele também estava disposto a arriscar sua carreira tomando parte naqueles cultos evangélicos que não eram vistos com bons olhos. Éramos sete naquela noite. Sete crentes reunindo-se quase da mesma forma que os cristãos se têm reunido desde que a igreja teve início. Em segredo e com dificuldades, ali estávamos orando para que pela miraculosa intervenção do próprio Deus, nós fôssemos poupados de enfrentar as autoridades. Oramos ali na casa do professor B., todos ajoelhados ao redor da mesinha de centro. Durante uma hora, entregamos-nos a uma intercessão fervorosa, rogando a Deus que nos ajudasse naquela hora de necessidade. Mas, de repente, a oração cessou. A cada um de nós, no mesmo momento, sobreveio a inexplicável certeza de que Deus havia ouvido, de que a nossa oração estava respondida. Nos levantamos, piscando surpreendidos uns para os outros. Olhei para o relógio. Eram 11h35 da noite. Naquele mesmo instante, sabíamos que no dia seguinte tudo seria resolvido satisfatoriamente. Na manhã seguinte, às nove horas em ponto, eu e o professor B. estávamos no quartel, enquanto esperávamos o professor B. cochichome, que conhecia bem aqueles oficiais. O chefe do departamento era inexorável em seus ataques à igreja. O subchefe seria provavelmente mais clemente. Fomos designados, disse ele com a mão à boca, para ter uma entrevista com o chefe do departamento. Vai mal, disse ele. Deu nove e meia e depois dez horas, onze. Ambos estávamos acostumados com longas esperas nos países burocráticos, mas aquela demora estava longa demais, segundo todos os padrões. Finalmente, pouco antes do meio-dia, apareceu um contínuo. Venham por aqui, disse ele. O professor B. e eu entramos por um longo corredor atrás do contínuo. Passamos pelo escritório do chefe do departamento e continuamos andando. O professor B. olhou para mim e levantou as sobrancelhas esperançosamente. Por fim, paramos. O chefe do departamento explicou, o contínuo, tinha ficado doente na noite anterior. Em seu lugar, o subchefe iria ouvir o nosso caso. O professor B. lançou-me um olhar rápido. Vinte minutos depois, estávamos saindo do escritório livres. Eu fiquei com vontade de perguntar ao contínuo a que horas o chefe do departamento caíra doente. Eu estou certo de que a resposta de Deus veio exatamente às onze e trinta e cinco da noite, quando sentimos aquela paz ao término da oração. O encontro com as autoridades colocou um ponto final, pelo menos por algum tempo, na possibilidade de realizarmos outras reuniões em Budapeste. O professor B. providenciou uma viagem de dez dias ao leste da Hungria, onde eu falaria e arranjou um intérprete para ir comigo. Quando voltei, fui dar ao professor B. e a Janus um relatório da viagem e imediatamente senti que algo estava errado. Tanto o pai como o filho estavam em casa no meio do dia. Não obstante, nenhum dos dois deixou transparecer que a situação não estava como deveria estar. Eles insistiram em que eu voltasse no dia seguinte para tomar o café da manhã com eles, antes de regressar para a Holanda. Na manhã seguinte, senti de novo aquela sensação de tragédia pendente. Quando afastamos as cadeiras da mesa e nos levantamos, Janus tirou um pequeno pacote do bolso. Só mais tarde, quando fiquei sabendo da nova, que então eles conservaram em segredo, foi que o pleno impacto das palavras que ele disse a seguir tornou-se claro. Não temos maneira de lhe agradecer, disse Janus. Você arriscou muito vindo ao nosso país. Queremos que você leve isto para aquela garota que está esperando você lá na Holanda. Eu lhes havia falado sobre Corrie. Na caixinha havia um broche de ouro antigo cravejado de rubis. Eles riram diante da expressão do meu rosto. Janus colocou o braço ao redor dos ombros de sua jovem esposa. Estamos orando por você, André, para que a resposta seja sim. Eu estava no meio do território austríaco, voltando para casa, acampado à beira da estrada, em minha pequena tenda, quando acordei no meio da noite com um terrível pesadelo. Eu estava sendo perseguido por um esquadrão de policiais de lenço vermelho que batiam palmas ritmicamente. De alguma forma, eu senti que aquilo tinha algo a ver com o professor B. Tive a certeza de que ele estava correndo perigo. No dia seguinte, na primeira cidade que cheguei, mandei-lhe uma carta. Já na Holanda, não fui para Witt, mas rodei diretamente para Harlem. No hospital, informaram-me que Corrie estava trabalhando no turno da noite, das três às onze. Hoje, eu estava esperando quando ela saiu pela grande porta da frente do hospital. Sob a luz do poste, vi aqueles cabelos dourados. Estou de volta, Corrie, disse eu. E eu amo você. Amo-a, seja a resposta sim ou não. Corrie parecia estar cansada devido às muitas horas que passaram de pé. Mas quando ela sorriu, o cansaço pareceu desvanecer-se. Oh, André, disse ela, eu também amo você. Você não percebe que é exatamente este o problema? Eu vou me preocupar com você, sentir falta de você e orar por você, não importa o resto. Então, não seria melhor eu ser uma esposa preocupada do que uma amiga mal-humorada? Perguntou ela. Na semana seguinte, fomos a um joalheiro em Harlem e compramos as alianças. Na Holanda, o costume é usar os anéis na mão esquerda durante o noivado e transferi-lo para a direita na cerimônia do casamento. Corrie e eu levamos os anéis para a sua saleta no alto do castelo. Ali, abrimos as caixas e cada um de nós colocou o anel na mão do outro. Corrie, comecei, não sabendo que iria falar pela primeira vez as palavras que haveriam de tornar-se uma espécie de lema para nós. Corrie, nós não sabemos aonde a estrada vai dar, não é? Mas André, concluiu ela, vamos trilhá-la juntos. Quando cheguei a Vite, esperava-me uma carta do professor B. Ele me agradecia outra vez por ter ido à Hungria. Porém, disse ele, manejando a notícia de uma forma que lhe era típica, Eu creio que devo comunicar-lhe uma coisa que aconteceu. Não pense que isto é resultado da sua visita. Isto aconteceria de qualquer forma. Eu fui forçado a pedir demissão do meu cargo na universidade. Não fique triste, escreveu. Outros têm desistido de coisas muito mais importantes por amor ao Salvador. Acima de tudo, você não pode se desviar desta obra tão importante de encorajamento, André. Esta é a sua tarefa, como nós temos a nossa. Estaremos orando diariamente por você, embora você não venha a receber mais notícias de nós. Esta carta será levada para fora do país por um amigo. Nossa correspondência está sendo censurada. Estamos orando para que o seu ministério continue forte, André. Mais uma vez, você não pode ficar desanimado. Louvamos ao Senhor. Assim, o professor B. terminava a sua carta. Louvamos ao Senhor. O incrível cuidado de Deus é muito claro. Claro, mas também a coragem e o preço a se pagar pela fé no Senhor, pela fé em Deus. Claro, aqui nós estamos narrando uma história que se passou há muitos anos. Mas todos os dias, agora mesmo, alguém está pagando um preço muito alto por causa da sua fé, enquanto você e eu temos essa liberdade extraordinária de estarmos aqui. Agora mesmo, em tantos lugares do mundo, irmãos estão sofrendo as consequências de servirem a Jesus Cristo. que você e eu, que a gente possa tomar a decisão de servirmos a Jesus com ousadia, com força, com graça, com fé. Oh, meu Deus, obrigado, Senhor, pelo chamado, obrigado pela oportunidade, obrigado por estarmos aqui. Ajude-nos, Senhor, a aproveitarmos cada vez mais a oportunidade que temos como livres para te servir. Dá-nos graça, Senhor, para fazermos cada vez mais diferença onde estamos e em qualquer lugar do mundo, Senhor. Muito obrigado, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Terminando mais uma H11, e amanhã temos mais um capítulo da série Meu Irmão André. Meu Irmão André. Amém. Amém.